Hércules. A Lenda de um Guerreiro, é uma série de televisão que apresenta uma versão moderna da história do herói mitológico Hércules. Aqui estão 30 curiosidades sobre a série. Data de estreia. Hércules. A Lenda de um Guerreiro, estreou em 5 de janeiro de 1995. Ator principal. O ator Kevin Sorbo interpreta o papel de Hércules na série. Spin-off de Hércules. As Jornadas Legendárias. A série é um spin-off da popular série Hércules. As Jornadas Legendárias. Criadores. A série foi criada por Christian Williams e São Raimi. Locações de filmagem. As filmagens ocorreram na Nova Zelândia, aproveitando as paisagens deslumbrantes do país. Temporadas. A série teve um total de seis temporadas, com o último episódio sendo transmitido em 22 de novembro de 1999.